Olá, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos estar usando tesoura, agulha 3, vou estar usando as sobras de fio que eu estou aqui desmontando, onde nós estaremos fazendo aí, começando a fazer uma boneca, onde eu vou estar deixando aí para vocês as fotos das peças que estarão nos vídeos. Vamos lá? Agora, nós vamos estar iniciando aqui com 10 correntinhas, vou fazer minhas 10 correntinhas aqui e já volto com vocês. Fiz aqui minhas 10 correntinhas, vou contar uma, duas, na terceira aqui eu coloco um ponto alto, aqui eu vou colocar um ponto alto para cada correntinha aqui. Vou colocar os meus aqui e já volto com vocês. Aqui já pus meus pontos altos, aqui nesse último aqui eu vou colocar aqui mais 5 pontos altos, nessa virada aqui eu tenho que ficar com 6 pontos altos aqui dentro. Estou com 3, vou colocar meus outros 3 aqui e já volto. Pronto, aqui eu já coloquei e agora eu vou dar mais um, vou dar uma laçada na agulha, aproveitando para poder esconder esse fio aqui, vou colocar aqui ponto alto em cima de cada ponto alto aqui da parte de baixo. E nesse meiozinho aqui eu vou ficar com 7 pontos altos aqui, contando assim os 7 pontos altos sem o aumento, porque eu coloquei uma aqui do aumento, né? E aqui eu vou fazer aqui meu 7 aqui e cá no final vou fazer outra carreira de aumento. Fazer outros mais 6 pontos altos aqui, para nós virar aqui o nosso sapatinho. Eu já estou com 2, 4, 6, mais 1, 7. E aqui agora eu vou pegar aqui e vou fazer aqui 5 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 pontos altos juntos. E agora eu venho aqui em cima desse meu primeiro ponto aqui, pego aqui um ponto baixíssimo. Puxando bem aqui, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2, 2, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer aqui meus pontos altos aqui. Vou fazer aqui até chegar próximo do aumento e já volto com vocês. Pronto, aqui eu já fiz o meu 2, 4, 6, 7 pontos altos, que agora eu vou fazer um aumento. Aqui, agora eu vou fazer os aumentos, que aqueles 6 pontos altos que eu coloquei junto. Aí eu vou fazer aqui, agora eu vou ficar com 12 pontos altos aqui. 12 pontos altos. 2 pontos altos em cima de cada ponto alto. Vou fazer o meu aqui, fazer o meu restante aqui e já volto com vocês. Pronto, aqui nós já fizemos nossos 12 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer aqui, meus 7 pontos altos aqui, antes do meu aumento. Vou fazer aqui meus 7 pontos altos e já volto com vocês. Eu vou fazer aqui meus 6 pontos altos juntos, né? Igual eu fiz do outro lado. 2 pontos altos em cada intervalozinho desse aqui. Vou fazer os meus aqui e já volto. Pronto, aqui eu já cheguei no final. Agora aqui eu vou pegar, nesse meu primeiro ponto aqui, do lado de dentro. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Eu sempre volto aqui. E vou fazer aqui nele todo aqui de volta redonda, sem aumento, nem diminuição nenhuma. Pegando somente a parte de dentro do ponto. Pronto, eu vou fazer nele todo aqui e já volto com vocês. Aqui, agora eu já cheguei no final. Vou pegar nesse último meu aqui. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer, vou fazer uma, duas correntinhas. E vou fazer aqui os meus 39 pontos. Aqui embaixo ficou com 39 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui. E vou separar aqui 18 pontos aqui na frente. Pra mim poder estar fazendo... Vou separar 8 pontos desse lado e 8 do lado de cá. Pra mim poder estar fazendo a minha frente do sapatinho. Eu vou separar os meus aqui e volto com vocês. Vou contar aqui, daqui pra cá, pra dar 8 pontos. E do lado de cá, a mesma coisa. 8 pontos pra gente poder fazer aqui. Aí eu volto com vocês. Vou só contar aqui e já volto com vocês. E agora, eu já separei com os meus fios. Acabou, vou fazer até do lado de cá aqui. Pegando assim. Faço um ponto alto, deixo metade na agulha. Volto e faço mais um ponto alto, deixo metade na agulha. Pego os três juntos. Faço um ponto alto, deixo metade na agulha. Faço mais um ponto alto, deixo metade na agulha. Agora eu pego os três juntos. Vou fazer aqui até eu ficar com... Até eu ficar com a minha quantidade necessária pra chegar aqui. Então, são 8 do lado de cá, mais 8. Vai, então, mandar 16. Vou ficar com 8 pontos. Que eu vou fazer aqui, né? Até chegar aqui no final. Vou estar acabando de fazer o meu aqui, né? Lembrando aqui que esse pega um ponto alto, deixo metade na agulha, pega mais um. Deixa outra metade na agulha, pego os dois e passa direto. Eu vou estar fazendo os meus aqui e volto com vocês. Pronto, aqui eu já fiz aqui meus 16 pontos, né? Ficou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Agora eu vou seguir aqui com ponto alto até chegar cá no final, cara. Vou fazer meus pontos altos aqui, todas aqui. Né? Fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sem diminuição nenhuma. Vou fazer meus pontos altos aqui até chegar cá no final e volto com vocês aqui. Pronto, já cheguei aqui no final aqui. Agora aqui eu vou pegar aqui em cima aqui. Tá bem fechadinho. Fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Vou fazer duas correntinhas. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto. Mais um ponto alto. Tô com dois aqui. Fazer três. Né? Que da outra vez nós ficamos com quatro pontos altos aqui. Agora aqui eu já vou começar no meu, na minha diminuição. Aí eu vou tá diminuindo aqui. Pegando igual eu fiz da outra vez. Aí eu vou tá fazendo as minhas aqui. Fazendo as minhas diminuições. Vou fazer as minhas aqui. Volto com vocês pra gente poder estar dando sequência. Aquela hora eu fiquei com oito diminuições. Agora eu vou ficar com quatro. Eu vou fazer as minhas outras duas aqui. Volto com vocês. Aqui. Nós já chegamos aqui no final aqui. Né? Aí eu teci ponto alto aqui em cima todo. Fiz aqui meus quatro pontos altos e diminuições. Aqui agora eu vou começar outra carreira. Que é a nossa última carreira de diminuição. Pra que nós possamos aqui estar mudando de cor. Aí fiz aqui. Fiz duas correntinhas. Um ponto alto. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Junto assim. Pego pela metade. Fazer esse. E mais este aqui. Aqui. Pronto. Aí aqui agora eu vou seguir somente com ponto alto. Em cima de ponto alto. Até chegar aqui no final, cair e fechar ele. Aí o meu somente ponto alto em cima de ponto alto. Não tem mais diminuição nenhuma. Aí eu vou seguindo com ele aqui. Eu vou seguir com ele todo. Vou encontrar aqui. Fechar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Agora eu já cheguei no final aqui. Vou pegar aqui. Passar aqui um ponto baixíssimo. E vou fechar o meu fio. Aqui eu vou arrematar ele. Que eu vou mudar de cor aqui. Eu vou tá trocando a cor aqui. Volto com vocês pra gente poder estar começando a outra parte. Dando sequência aqui. Aqui eu vou tá fazendo uma carreira. Com esse verde aqui. Eu vou estar colocando no meu aqui. Nessa parte de trás aqui. O nosso fio. Pegando apenas na carreira de dentro aqui. Apenas no fio de dentro. Eu vou estar pegando aqui o meu. Né? Fazendo aqui duas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. E vou tá vindo prendendo ele aqui. E prendendo o outro fio também. Então, laçada na agulha. E venho aqui. E vou pegando devagarzinho aqui. Somente o fio da parte de dentro. Aí eu vou pegando devagarzinho. E puxando bem pra ele ficar bem fechadinho. Igual aqui eu tô trabalhando com fios barbante seis. Com agulha três. Pra ele ficar mais... Pra ficar mais fechado. Mas se vocês verem necessidade, pode tá trabalhando com outra também. Eu vou tá fazendo o meu todo em volta aqui. É somente ponto alto. Em cima de ponto alto. E volto com vocês pra gente poder estar dando sequência. Pronto. Aqui eu já finalizei. Né? Já coloquei um pouquinho de fibra aqui dentro. Vou tá usando aqui agora o outro fio. E vou tá subindo aqui treze carreiras. Né? Essa cor aqui. Amarrão. Eu vou tá subindo aqui treze carreiras. Que é aqui eu vou formar a cor da pele. Eu vou tá pegando meu fio aqui, né? Na parte de trás. Igual eu peguei o outro. Vou pegar ele por dentro aqui. E vou tá prendendo ele aqui. Pra gente poder estar fazendo aqui com ele. Aqui eu vou tá pegando o meu todo aqui. Aproveitando, prendendo o fio aqui já. Né? Vou tá pegando do lado de dentro. Vou pegando ele todo aqui. Vou fazer aqui os meus 24 pontos altos aqui. Né? Vou prender ele todinho aqui. Vou prender ele aqui de volta redonda. É somente essa carreira que será pegando a parte de dentro. A outra será pega normal fazendo as duas... Pegando as duas perninhas do fio. Eu vou fazer essa aqui. E vou fazer as minhas outras aqui. E volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Como que ficou. Pra gente poder dar sequência aí na parte de cima do corpo. Eu vou fazer o meu aqui. E já volto com vocês. Pronto. Aqui já estamos com as duas pernas prontas. Agora nós vamos tá fazendo o resto aqui pra poder estar montando a nossa boneca. Né? Aí eu vou tá deixando as outras partes nos outros próximos vídeos. Por isso aí eu vou fazer o braço. Vou fazer o braço com vocês. E depois a gente vai fazendo as outras partes. E esse vídeo vai ficando por aqui. Né? Aí espero aí que vocês estejam gostando aí do resultado da nossa peça aí. Tchau. Tchau.